Solto uma seda que eu conto uma história De um menorzinho que acreditou no sonho De uma família em busca da vitória De história em história, uma nova eu componho Falo do truta que saiu do crime Falo do mal que afeta o meu povo Falo que só quem vem de lá entende Eu relato o que eu vi, eu sou meticuloso Chutando as portas, eu e os meus irmãos Quero a vitória dos pobres e dos pretos Pouco pra nós não é superação Assiste quieto os artistas do gay Fizemos mais que uma revolução Muda a minha mira do seu holofote Hoje nós tem pra trocar de igual Esse motivo que te deixa em choque Então vai Joga na cara do boy Não tem onde se esconder Sei que é pequeno, tá desse lado Até escuta o que eu falo e só não consegue entender Joga na cara do boy Não tem onde se esconder Toda humilhação vai voltar com juros dobrado O monstro que vocês criaram vai cobrar você Então vai Joga na cara do boy Não tem onde se esconder Sei que pra quem não tá desse lado Até escuta o que eu falo e pensa Vou fazer o que Vai Joga na cara do boy Não tem onde se esconder Toda humilhação vai voltar com juros dobrado O monstro que vocês criaram vai cobrar você Então solta um isqueiro que eu conto uma história De um menorzinho que sempre foi tirado De uma família que foi assaltada Olha Pelo imposto abusivo do Estado Palo do truta o que mundo Que não zosta no crime Falo mas Warszawa Sempre Guerreiro Exritos Chega no truta... Joga na cara do boy Joga na cara do boy